Mais de 600 casos de dengue em Cianorte. A dengue está preocupando todo o estado do Paraná e Brasil. Infelizmente, a nossa comunidade não está cooperando. Nós estamos aqui na estrada dos amores, ou amores, como vocês queiram. E você vê, o Bola vai mostrar aqui muito lixo. Lixo tem capacete por aqui, tem tênis, pedaços de telha, móveis, cobertas. Aqui também, Bola acompanha, capacete de carros, de moto. Também a gente vê muito plástico, garrafa, enfim, muito lixo. Isso aqui chama atenção. E a Prefeitura de Cianorte, por sua vez, está fazendo esse arrastão. Vamos chegar aqui, o Paulo está por aqui também. Ele que está à frente, aí o combate a esse mosquitinho que preocupa muito. Paulo, é assustador até chegar numa estrada como essa, bem conhecida, na cidade de Cianorte, e ver tanto lixo, potinhos de margarina com água parada. Aí vai aumentar, não tem jeito de controlar se a comunidade não contribuir. Infelizmente, a gente vê que essa falta de consciência, e partindo também que a cidade oferece destinação para todos esses resíduos, desde o entulho, da madeira para os móveis, sem falar no lixo comum, o reciclável. Aqui a gente está vendo de tudo quanto é tipo de resíduo. E na cidade existe destinação para todos, desde o pneu, esse material aqui, a madeira, o entulho. E infelizmente, algumas pessoas têm esse mau hábito de estar descartando incorretamente. Áreas próximas da área urbana, que infelizmente vai aumentar o risco para a proliferação do Aedes aegypti. Você já identificou algumas larvas por aqui também? Já, sim. Pode chegar aqui, a gente mostra para você, num saco plástico. Aqui, na lona ali também. O absurdo aqui, um saco plástico cheio de água. Plástica. Já tem um foco. Um criador. Infelizmente, o povo não vai colaborar. Aqui é um terreno particular, de quem é esse terreno? Vocês já conseguiram identificar? Isso é um terreno rural, vai ser procurado o dono também, apesar que a prefeitura vai fazer essa limpeza de momento, porém, o proprietário tem que cuidar. E o que a gente pede para a população? Viu alguém descartando incorretamente? Faça denúncia, tire foto, entre em contato com a polícia ambiental. Então, a gente pede a colaboração da população, porque esse descarte às vezes é feito de noite, às vezes é complicado você ver a pessoa jogando. Mas quem conseguir ver, tire foto, anote a placa do veículo e entre em contato com as autoridades. Bom senso é o que manda hoje, na época de hoje? É o que manda hoje. A gente já vive uma situação muito complicada dentro da cidade, com vários tipos de criadouros, e o lixo é um agravante, a destinação do lixo. E da mesma forma que está aqui, infelizmente, dentro da cidade também tem alguns locais que algum munícipe prefere jogar num terreno, joga na via pública. E o que acontece? Vai aumentar o índice de infestação do Aedes aegypti, infelizmente.